Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, segundo meu povo Quem folgou, folgou, quem não folgou, não folgou, quem bebeu, bebeu, quem não bebeu, não bebeu Quem foi encontrado na sarjeta, foi encontrado na sarjeta, né Barbosa? Não, isso não aconteceu com Barbosa não, tá certo? Olha só, quero já convidar você para ficar comigo até às 11 horas da manhã, eu preciso da sua audiência Preciso que você fique comigo porque tem muita coisa no programa de hoje Nós vamos falar sobre diversos assuntos, principalmente nessa edição você vai ver que desde a última quarta-feira O motorista de aplicativo Wigson Cavalcante, Ramos de 49 anos, estava desaparecido Mas esta sexta ele foi encontrado morto em uma área de mata num ramal do Brasileirinho E os três criminosos suspeitos de praticarem o crime do latrocínio foram identificados Você vai ver também que a Secretaria de Segurança Pública apresentou números que mostram a redução da violência e de crimes em Manaus Mas nas ruas a realidade é totalmente diferente E olha só, nem em pleno feriado as ocorrências diminuíram, meu povo No interior o negócio pegou fogo E em Manacapuru, por exemplo, drogas foram apreendidas E você também vai conferir por aqui Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu No Seu Programa na Mira Olha meu povo, quero dizer pra você que os telefones já estão liberados Coloca aqui na tela, minha diretora Olha aí, 33073950, final 51 e final 52 Você já pode ligar pra cá, fazer sua denúncia Mandar, dizer o que está acontecendo no seu bairro, né? Dizer o que está acontecendo na sua rua, lá na sua comunidade, na sua cidade O importante é você ligar pra cá e não ficar parado, não ficar mudo, não ficar omisso, tá certo? A sua ligação não precisa você se identificar, você pode somente falar sua denúncia Você que não puder ligar pra mim por telefone fixo, eu tenho um recado pra você, meu amigo Nós temos o nosso WhatsApp, 993276649 É só você mandar sua denúncia pra cá Liga pra cá, se quiser, manda a foto também das caras dos bandidos Que a gente põe aqui na tela, né, dos suspeitos A gente põe aqui na tela O importante é que você possa estar seguro Possa estar em paz na sua casa Dormir tranquilinho, ó Dormir tranquilinho Sem nenhuma ocorrência e sem nada Tá certo? O importante é você estar com a gente aqui E o importante é a gente transmitir a sua mensagem, tá certo? Então, e olha só Secretaria de Segurança Pública apresentou números Que mostram a redução da violência de crimes em Manaus Mas nas ruas, minha gente A sensação é outra O povo que enfrenta o dia a dia Diz que não é dessa forma Que não tem nada diminuindo, não A única coisa que está diminuindo é É celular, é o dinheiro Porque os camaradas estão carregando O que mais tem em Manaus hoje, meu preto É carregador Carregador em tudo quanto é canto Carrega a tua carteira Carrega o teu celular Carrega o teu carro Carrega tudo que você tem Né? Então, minha gente Nós fomos até as ruas O Vanderlei Modesto conferiu tudo Conversou com as pessoas E mostra essa realidade aí Tá certo? Na tela do Namira Moradora do bairro Santo Antônio Zona Oeste Essa aposentada tem medo de ser assaltada Amedrontada, né? Quem que não tem medo da violência Como tá hoje em dia, né? José do Morro da Liberdade Teve o relógio levado por um motoqueiro Desceu da moto Só pediu Bora um assalto Falou Passa esse relógio aí Peguei e dei O manauense está com medo Quem mora no interior também Pois crimes violentos nos municípios Tem ganhado cada vez mais repercussão A Secretaria de Segurança Pública Indica uma queda de 31% Nas ocorrências de estupro Mas toda semana São divulgados casos De mulheres violentadas na cidade O governo também apresenta Uma queda de 36% No número de latrocínios No entanto O caos está espalhado nos bairros Tiroteios acontecem Em diferentes zonas da cidade As pessoas inocentes Acabam se ferindo Os criminosos não têm dado trégua Nem mesmo para as equipes de reportagem Uma equipe da TV em Tempo Foi ameaçada durante o registro De uma operação policial Outra equipe precisou de autorização Para entrar nas ruas de um bairro Exemplos que mostram a fragilidade Da segurança em Manaus Esta jovem que mora no Japiim Foi abordada por uma dupla Quando chegava com o carro Na frente de casa Como ela não desceu do carro Eles atiraram Ele atirou Eu achei que eu tivesse pego o tiro Porque eu estava segurando muito Eu estava em posição aguentada E aí eu já não tive mais reação Porque ele já estava puxando E enquanto ele estava puxando o vidro O outro correu Um vídeo passou a circular esta semana Nas redes sociais Mostrando alguns jovens Do bairro Raiz Fazendo alusões ao crime Todos fortemente armados O vídeo que acabou viralizando Nas redes sociais Foi gravado exatamente aqui Onde os seis jovens Estão fazendo aí alusão A organização criminosa Família do Norte AFDN Inclusive esse nome que aparece aqui Família Aparece também aí no vídeo Até agora os jovens Não foram identificados Mas a polícia Continua fazendo Uma operação constante Por aqui Inclusive a gente vai acompanhar Essa operação Nesse momento Uma varredura Foi feita pelos becos Da comunidade Os PMs entraram em barracos Abandonados Abordaram moradores E veículos Eles se aproveitam Dos cidadãos de bem Que moram aqui Tem muita pessoa de bem Que mora Mas infelizmente Eles ficam infiltrados E não dá para a polícia militar Sair invadindo Procurando por esses infratores No local onde o vídeo Foi gravado pelos jovens Os moradores preferem Não comentar sobre o assunto Eles ainda estão assustados Com os constantes tiroteios Registrados na área Infelizmente não dá para brincar Com uma coisa como essa Quero te pedir perdão Que é o Juliano Couto Não é o Vanderlei Modesto Apesar de serem parecidos Minha gente É o seguinte É o seguinte Enche a tela aí Gesiel Para mim com essas imagens Enquanto a gente fala Com o povo que está em casa Você que está me assistindo agora Que ligou a TV agora Que está assistindo A nova TV em tempo Nós estamos no ar E estamos mostrando aqui Uma matéria para você Referente aos dados Da Secretaria de Segurança Pública E do Governo do Estado Que disseram que os crimes Diminuíram aqui em Manaus Né? Que os crimes diminuíram Aqui na cidade Diminuíram no Estado Aí eu pergunto para você Que está em casa Você que já me assiste Que está vendo o telefone Já liberado aí 3307-3950 O final 51 E o final 52 A minha pergunta para você É a seguinte Será que Diminuiu mesmo? Você que está nas ruas Você que é estudante Você que é trabalhador Você que é pai de família Que anda de ônibus Né? Onde há um grande índice De assalto Eu quero perguntar para você Realmente A criminalidade Diminuiu em Manaus? E quando eu falo Criminalidade Eu falo sobre estupro Falo sobre roubo Eu falo sobre tudo isso A minha pergunta Para você é essa Você que está Todos os dias Nas ruas O número De crimes Diminuiu em Manaus Qual é a realidade Que se encontra hoje? Não quero entrar em conflito Com o governo Não quero entrar em conflito Com a Secretaria de Segurança Pública Mas uma coisa Tem que ser certa Não há como Tapar o sol com a peneira Não tem como dizer Que a criminalidade Diminuiu Se nas ruas É totalmente diferente Dos dados A realidade é outra Tá certo? Não quero entrar em conflito Eu quero aqui Apenas dizer o seguinte Vamos chegar E vamos dizer o seguinte Ó Não diminuiu Mas nós estamos trabalhando Para que diminua Né? Nós queremos aumentar o efetivo A nossa vontade É armar a polícia A nossa vontade É poder dar a oportunidade De o policial Trabalhar da melhor forma É isso É simplesmente isso Mas não dá para tapar o sol Com a peneira Nós mostramos O Vanderlei Modesto Que foi nesse mesmo local Onde os camaradas Estavam armados Né? A primeiro instante Lá disseram que Aquele vídeo não era aqui Os camaradas Tudo pulando Com a arma para cima E não era aqui Depois de provado Pelo nosso jornal Tanto programa na mira Quanto programa agora Quanto jornal em tempo Aí sim A polícia Tomou uma atitude Foi lá E a gente espera Que dessa mesma forma Possa acontecer Não somente no bairro da Raiz Mas como em toda a cidade Tá certo? E olha só minha gente Deixa eu contar uma coisa Para você Um homem foi preso Por jogar óleo quente Na própria companheira Isso mesmo O crime aconteceu Durante uma discussão Do casal Na madrugada Deste último domingo E quem vai contar Essa história É a Bárbara Mitoso Na tela do Namira Esse caso aconteceu No conjunto São Lucas No bairro Tancredo Neves Na zona leste da capital Um homem de 39 anos Ele é suspeito De ter jogado óleo quente Na própria esposa Uma mulher de 35 anos Segundo informações Da polícia Ela depois de tudo Ter acontecido Ligou Para poder denunciar O marido Quando os policiais Chegaram no local O homem não estava Na residência E ela relatou Que ele havia jogado Esse óleo quente Depois que eles discutiram Ela foi levada Para o hospital Mais próximo Para poder ser medicada E depois que ela Já estava tranquila Os policiais voltaram Até a residência Do casal Onde o homem Já se encontrava Então ele foi encaminhado Para a delegacia Especializada em crimes Contra a mulher Volto com você Ao estúdio Obrigado Bárbara Mitoso Agora fica me perguntando Né Camarada desse aí É normal? Isso daqui é um doente Como é que o camarada Joga Olho quente Na própria Companheira Meu amigo Faz o seguinte Joga na cara dele Bora ver se ele gosta Isso é um banho diferente É? Isso é um banho diferente? É tipo um Um novo modelo De banho É? Tacar óleo quente Na esposa Tacar óleo quente Na pessoa Faz o seguinte Joga na cara dele Para ver se ele vai gostar Pelo amor de Deus Chega já Estamos de pleno século XXI Camarada faz isso Com a mulher ainda Trata a mulher Como se fosse um lixo Trata a mulher Como se fosse qualquer coisa Pelo amor de Deus Meu amigo Cabeça aonde? Aí depois vai dizer Bc Ah minha intenção Não era matar ela não Ah minha intenção Não era fazer mal pra ela Ai eu não sei o que Que deu na minha cabeça Ai não sei o que passou Foi 30 segundos De lezeira Deixa ela ter uma oportunidade 30 segundos de lezeira Pra ver o que ela vai fazer contigo Olha assada meu irmão Aí daqui a pouco O camarada é solto Deixa ela na rua de novo Né? Porque a justiça faz isso Aí ele não tem histórico Não tem histórico Ele não tem histórico De ser um homem agressivo Pelo amor de Deus minha gente Camarada que tacar óleo quente Na esposa Tacar óleo quente na mulher Olha como é que ficou a mulher Olha como é O estado da mulher Pelo amor de Deus Agora dá oportunidade pra ela Né? Quero ver se ele fica Dentro da mesma casa que ela Ela fazendo café quente Lá no fogão Quero ver se ele fica agora Né? Caboclo desse Parabéns pra polícia Conseguiu prender esse camarada aí Tá certo? É isso que a gente quer Pessoas como ele Doentes como ele Precisam estar presas Não pode estar convivendo No mesmo local que eu Que o baixinho Que o Rui Que o Daniel Barbosa Camarada desse não é normal É um doente Olha só minha gente Aqui em Manaus Um homem foi preso Suspeito de abusar Da própria enteada Não Você não viu errado Ele abusou da própria enteada A Samara Maciel Tem mais informações Na tela do Namira Em depoimento A menor disse que os abusos Começaram aos 8 anos de idade A cunhada da vítima Percebeu o comportamento Diferente nos últimos dias Da menina Ela conversou com ela E logo ela contou Sobre os abusos do padrasto Ela encorajou a vítima A contar sobre esses abusos A mãe Que em seguida Vieram até a delegacia E a registrar boletim De ocorrência A ocorrência iniciou-se Pela parte de umas 11 horas da manhã Ao tempo de nós deslocarmos Na casa dele Fazer a detenção Deslocar para a delegacia do menor Ela ser ouvida E ainda está Por finalizar Ainda lá na menor vítima Os policiais militares Cercaram a casa da família Para evitar que o suspeito Fugisse do local O mesmo Não negou os abusos Com a enteada E logo foi encaminhado A delegacia especializada Em crimes contra crianças E adolescentes Samara Maciel Qual é a idade dessa criança aí Minha diretora Tem a idade dela aí? Pelo amor de Deus Minha gente 12 anos de idade Olha o tamanho do camarada Isso é um canalha Isso é um animal Pelo amor de Deus Me desculpa gente Mas isso aqui é um animal Como é que um camarada É padrasto É padrasto Né? Imagina uma criança Mãe se separou do pai Né? Mãe se separou do pai A criança fica naquele desespero Já é um sofrimento Porque tem os pais separados Aí entra uma outra pessoa Na vida dela Entra uma outra pessoa Na vida dela Né? E aí qual é o sentido? O que vem na mente dela? Ah não Essa pessoa vai me amar Essa pessoa vai se dedicar a mim Essa pessoa Vai me abraçar Né? Vai dar o melhor Pra mim e pra minha mãe É isso que se espera de um padrasto É isso que se espera de um padrasto É isso que se espera de alguém Que entra na sua vida Aí o camarada Que é pra dar amor Que é pra dar carinho Que é pra substituir A figura de um pai Que não é fácil Em vez de dar o amor Dar o cuidado O camarada dá outra coisa Né? Da violência Da destruição Da problemas psicológicos Torna a vida da criança Totalmente diferente Daquilo que ela esperava Traz o terror Pra vida da criança Aí eu te digo o seguinte O camarada vai ser preso Mas daqui a pouco Depois de ele ter um comportamento Bom na prisão Depois de dois anos Ele pode ser liberado Depois de dois anos O camarada vai ser liberado Aí a criança não Passa dois Passa quatro Passa seis Passa oito Passa dez Passa vinte E ainda não se recupera Do transtorno Vivido durante essa época Que ela estava com esse canalha Com esse animal Aí eu te pergunto Meu amigo Basta somente ser preso? Não! Basta somente ficar atrás das grades? Não! O que é preciso? O que é preciso? Preciso muito mais Eu espero aí Que a família possa conseguir Dar o amor Que possa tirar isso Da memória da criança De 12 anos de idade Que possa ter O acompanhamento psicológico Mas principalmente Que possa ter Deus no coração E as coisas possam mudar É isso que a gente espera Porque o camarada Como esse aí Já está com crédito especial Pra EDC E dar um abraço no capeta Olha só Em Presidente Figueiredo Região Metropolitana de Manaus Um homem foi preso Depois de embebedar Primeira atenção minha gente A gente sai de um caso Já entra no outro O camarada Embebedou uma criança De 12 anos de idade Deixou ela bêbada Baixinha E depois ainda Cometeu o abuso sexual Na criança Que situação Traz pra mim aqui Na tela do Namira Tiago Leão Amazonas De 23 anos Está preso aqui No 37º DIP Suspeito de ter mantido Relações sexuais Com uma garota De 12 anos Segundo informações Da polícia O caso só foi descoberto Porque a mãe Veio até a delegacia Prestar depoimentos Dizendo que sua filha Havia saído de casa Deixando o bilhete Dizendo que não iria mais voltar Ela foi vista com Tiago Andando pelas ruas De Presidente Figueiredo Até então Os dois estavam sendo Procurados pela polícia Quando a filha Avistou a mãe Na delegacia Veio a seu encontro E disse que estava Morando com Tiago Em um apartamento Ele se apresentou E em depoimento Disse que os dois Ingeriram bebidas alcoólicas E mantiveram Relações sexuais Ele está preso Aqui no 37º DIP E vai responder Pelo crime De estupro de vulnerável Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado aí Jackson Salva a terra O homem das cachoeiras De Presidente Figueiredo Olha só Deixa eu dizer uma coisa Para você Ainda que haja O consentimento Da adolescente Ainda que haja O consentimento Da criança Isso nunca vai deixar De ser crime Nunca vai deixar De ser crime Meu povo Sabe por quê? Porque o camarada É maior de idade Tem o poder Do convencimento Né? Olha a arte Da pessoa azul O camarada pegou Pode ter dito lá Eu te amo Vou ficar contigo A gente vai casar A gente vai morar A gente vai fazer Meu amigo Para com isso Quantas coisas Ele não prometeu Você acha que o camarada Vai prometer Para uma criança De 12 anos Pirulito Vai prometer Um saco de militos Vai prometer Um brinquedo Não meu amigo O camarada Vai prometer O que ele quiser Vai usar De todas as formas Para ter ali A confiança Da criança Para ter a confiança Da adolescente Vai levar Vai levar ela Para onde ele quiser Agora eu te digo Meu amigo Faz o seguinte Vai prender O camarada Deixa ele ingerir Bebida alcoólica Dá bebida Para ele Tudo que ele quiser E joga ele Dentro da cela O mais 20 Quero ver o que vai acontecer Com ele Pelo amor de Deus Ai ai É inacreditável A quantidade de crimes Que a gente está mostrando De estupro Aqui em Manaus E não é estupro De pessoas De maiores de idade Não Né? Mas de menores Eu quero chamar a sua atenção Porque o número de estupro Contra menores de idade Estão aumentando E o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? E a consciência De que isso não é normal Porque quando a gente tiver A consciência De que isso não é normal As coisas vão mudar E eu espero que possam mudar Porque não dá Não dá Tá certo? Olha só Quero convidar pra você Pra depois do intervalo Você ligar pra cá Mandar sua mensagem Sua denúncia E olha só Fica comigo até as 11 horas Eu preciso da sua audiência Vem comigo Que tem muita informação Até as 11 horas Tá certo? Eu vou ali Daqui a pouco eu volto Sai daí não Tchau 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 Tchau